Era dia de tricolor golear. São Paulo e Botafogo da Paraíba. O placar vai embaçar a visão dos poucos torcedores que foram ao Morumbi. O goleiro paraibano se benze, se alonga. Na primeira, ele se estica no chute de cacá. Davi pede. Eu quero o voto! Pedido aceito. Luiz Fabiano duas vezes. França mais duas. O primeiro tempo, onde o Davi não segurou o ataque em golias do tricolor. Uma equipe como São Paulo deixa um jogador só, é meio gol. Vem o segundo tempo. Apenas 30 segundos e França faz o terceiro dele. Davi olha o placar e vê cinco. Vê seis com Júnior Batista. Sete com Gustavo Neri. E busca desolado a bola no fundo do gol. Oito com Cacá. Ainda teve tempo para observar mais duas alterações no placar. Com Júlio Batista outra vez. E Fabiano Souza. Isso mesmo. Dez a zero. E como justificar? Acontece futebol, caixa de surpresa. A gente não esperava dez a zero, né? O São Paulo enfrenta o Ceará na próxima fase da Copa do Brasil, mas por enquanto isso vai ficar de lado. A equipe está pensando mesmo é no Paulistão. No sábado enfrenta um outro Botafogo. O de Ribeirão Preto fora de casa, tentando manter aí a liderança do campeonato. Por enquanto, o São Paulo... Qual é mesmo a nota, França? Acho que dez, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.